Olá, boa noite. Inflação na hora do almoço. Custo da refeição sobe mais de 50% em um ano na capital. Comércio gaúcho espera recuperar vendas com o Dia das Mães. Trabalhadores demitidos da GM fazem protesto em Gravataí. E veja como as escolas estão adaptando metodologias para oferecer educação em turno integral. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Comer fora de casa está cada vez mais caro. Conforme a Associação das Empresas de Refeição e Alimentação para o Trabalhador, o preço médio do almoço completo na capital passou de R$ 21 para R$ 32 em um ano. Para tentar diminuir gastos, o jeito é pesquisar preços ou mudar de hábitos. Se almoça fora todos os dias. Para não perder tempo no trânsito, buscou um restaurante perto do trabalho. Na hora de economizar, cortou gastos em outra área. Tu diminui a tua quantidade de lazer, vamos dizer assim, né? No teu dia a dia tu não pode diminuir porque o trabalho é uma corrida, um dia a dia. O pessoal do escritório, alguns até levam a comidinha de casa. É o que o Lucas tenta fazer em alguns dias da semana. Duas vezes da semana eu tento levar comida de casa que sai mais barato. Sim, é questão de quando sobra, a gente tenta guardar para levar. Quem procura economizar na hora do almoço pode tentar algumas mudanças. Avalie levar o almoço para o trabalho, vai sair mais em conta. Busque conhecer outros lugares, alguns podem ter melhor custo-benefício. E em algum dia da semana, escolha fazer um lanche. Quem faz da gastronomia um negócio também precisa apertar o cinto e economizar. No restaurante de Marisa e Constantino, o movimento diário é de aproximadamente 600 pessoas. Desde o ano passado, eles sentiram aumento nas contas e a diminuição de clientes. Ficou mais difícil a partir do ano de 2015. Há uma retração gritante no mercado. Muitas pessoas que perderam o emprego deixaram de ser nossos clientes no dia a dia. E há uma retração de no mínimo uns 20% do que veio de 2014 para cá. De acordo com a Associação de Empresas de Refeição e Alimentação, os brasileiros gastam em média R$ 30,48 por uma refeição completa. Para quem ganha salário mínimo, isso representa 76% do orçamento. A região sul do país é a que apresenta os valores de refeição mais elevados. Em Porto Alegre, por exemplo, em relação ao ano passado, o aumento foi de 50%. Conforme o Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas, na capital, nos últimos dois anos, o preço da refeição subiu 31%. Até março deste ano, o valor médio nos restaurantes era de R$ 17,00. O preço do restaurante, dos almoços em gerais, ele subiu nesse ano em torno de 2,5%. Nesse ano, desde janeiro até março. Vamos deixar claro que é março. E a inflação nesse mesmo período, ela já subiu R$ 13,70. Então, o restaurante ainda está perdendo para a inflação. Eu sempre brinco com a minha turma, que hoje, como está o Brasil, o grande segredo é chegar no final de um ano e conseguir botar as contas sempre no azul, porque é muito difícil quando a gente começa a ficar no vermelho. O Rio Grande do Sul criou mais de 20 mil vagas com carteira assinada no agronegócio no primeiro trimestre de 2016, segundo dados divulgados hoje pela Fundação de Economia e Estatística. O agronegócio gaúcho, inclusive, foi o que mais gerou postos de trabalho com registro em carteira no Brasil, seguido por Mato Grosso e Goiás. No período analisado, houve uma redução de quase 15 mil vagas formais no agrobusiness em todo o país. A proximidade do Dia das Mães gera expectativa nos comerciantes que vêm sofrendo com as quedas nas vendas. Já o consumidor está escolhendo com muito cuidado aquele presente que agrade a mãe e não prejudique o seu orçamento. Há menos de uma semana do Dia das Mães, ainda tem gente garimpando o presente ideal. Tu tem uma ideia do que vai comprar? Não, ainda não. Mas sabe se vai gastar mais ou menos do que gastou no ano passado? Mais ou menos a mesma coisa. E na hora de dividir a conta, quem tem irmãos já sai na vantagem. Nós somos quatro lá em casa, nós vamos dividir o presente para a nossa mãe em quatro. Então não vai ser tão pesado para cada um, né? Mas a gente vai gastar, acho que é o mesmo valor que a gente gastou mais ou menos no ano passado. Dados da Fê Comércio mostram que a intenção de compra do gaúcho caiu em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, o valor médio gasto com o presente do Dia das Mães deve permanecer o mesmo. 135 reais com 14 centavos. Na lista dos itens mais procurados estão as roupas, com 45,7% da preferência, seguida dos perfumes e cosméticos, que representam a opção de 20,3% dos consumidores. Esta loja especializada em cosméticos parece remar contra a correnteza. Mesmo num cenário econômico desanimador, a estimativa aqui é de um aumento de 40% nas vendas para a data. A mulher não deixa de comprar, né? Ela está sempre adquirindo alguma coisa. E o cosmético ele tem como um dia a dia, então ela acaba gastando um pouquinho menos e não deixa de usufruir o que ela quer. Para este educador financeiro, saber o que se pode gastar é muito importante e faz parte do planejamento da compra, que de preferência deve ser paga à vista. Você tem que saber o quanto vai custar e outra coisa, fazer muita pesquisa e mecanismo de busca. Isso é importantíssimo, porque os preços, eles variam enormemente de uma loja para outra. Então procurar promoções, né? Nos mecanismos de busca, procurar preços menores, melhores condições de pagamento. Já para o consumidor que está com o bolso apertado e não quer gastar além da conta, a dica é apostar em itens mais baratos. E se nem isso ajudar, aí sim, está na hora de apelar para o bom e velho valor sentimental. Eu fiz o marca páginas, né? De revista e escrevi alguns textos assim para ela. Eu vou dar algum chocolate, alguma coisa, algum bolo, alguma coisa que eu fizer. Vai dar de coração e é isso que conta? Dá de coração, é isso que conta. Solenidade no Largo Glênio Pérez marcou o lançamento da nova fase da Operação Avante da Brigada Militar, que tem o objetivo de reforçar a segurança no centro de Porto Alegre. Haverá reforço do policiamento em áreas de estabelecimentos comerciais, de ensino e onde há grande circulação de pessoas. Uma análise dos crimes mais frequentes e os horários de maior incidência vai orientar o planejamento das ações. O programa busca estabelecer novas diretrizes estratégicas para a corporação. A sexta-feira será de sol entre muitas nuvens em Uruguaiana, com termômetros variando entre 10 e 21 graus. Em São Borja, o dia também terá períodos de sol, apesar de alguma nebulosidade. Máxima de 23. Em Alegrete, a previsão é semelhante, mas a temperatura não sobe tanto. Mínima de 9 e máxima de 20 graus. Ainda nesta edição, veja como as escolas estão adaptando metodologias para oferecer educação em turno integral. E depois do intervalo, trabalhadores protestam contra demissões na General Motors, em Gravataí. Nós já voltamos. Muita nebulosidade sobre Porto Alegre nesta sexta-feira. As temperaturas variam entre 13 e 21 graus e há uma pequena chance de chover à noite. Novo Hamburgo terá mínima de 10 e máxima de 21 graus, sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde. A previsão é a mesma para o litoral norte. Os termômetros marcam entre 14 e 21 graus, em Tramandaí. Os peritos criminais do Instituto Geral de Perícias estão com as atividades paralisadas de forma parcial e por tempo indeterminado. A operação é um protesto da categoria devido ao parcelamento dos salários dos servidores do Estado. As perícias continuam sendo realizadas nos locais de crime, porém não serão emitidos laudos, conforme o sindicato da categoria. A direção do IGP fará uma reunião amanhã para tomar providências em relação à paralisação. Trabalhadores demitidos pela General Motors, em Gravataí, protestaram contra a perda dos empregos. O sindicato dos metalúrgicos do município entrou com uma ação trabalhista, tentando reverter as rescisões de contratos. Eliezer trabalhava há 16 anos na GM, no setor de pintura de veículos. Faltando 4 anos para a aposentadoria, a demissão caiu como uma bomba na vida do metalúrgico. Eu nunca me senti tão desrespeitado, tão desvalorizado. É uma empresa do porte da GM nos tratar dessa forma. Quando foi para nós sair de lay-off, foi outro tratamento. E agora para nos dispensar, aplicam esse tipo de tratamento com o pessoal. O comunicado da demissão por telegrama causou indignação entre os metalúrgicos. A gente trabalha quase uma década lá dentro, se dedica, acredita que dessa forma nunca vai acontecer. O sindicato dos metalúrgicos entrou no Tribunal Regional do Trabalho com uma ação de dissídio coletivo de natureza jurídica. O sindicato ainda tem esperança de reverter as demissões. Esperamos que na discussão de conciliação, que a primeira tentativa é conciliar, compor, se possa ter do Tribunal Regional do Trabalho, dos nossos desembargadores e do nosso representante do Ministério Público do Trabalho, a compreensão da gravidade do caso e tratar a GM como... porque o polo fraco da relação são os trabalhadores, que só tem os seus empregos. A multinacional é uma empresa que lucra, ela é multinacional, ela tem negócios em todo o mundo e lucrou muito no Brasil. No final da manhã, os trabalhadores demitidos fizeram uma caminhada da sede do sindicato até a prefeitura de Gravataí. Eles entregaram um manifesto onde pedem uma posição pública do prefeito quanto às demissões na GM. E moradores de rua também protestaram hoje em um dos principais acessos à capital. O motivo é o atraso no repasse do aluguel social pela prefeitura. A manifestação causou transtornos no trânsito e confronto entre polícia e manifestantes. Não eram mais do que 25 manifestantes, mas o bloqueio do trânsito atrapalhou milhares de pessoas que tentavam chegar a Porto Alegre pela Avenida da Legalidade hoje cedo. Dezenas desistiram de esperar e desceram dos ônibus. Eu tenho um trabalho para apresentar agora e eu não sei se meu ônibus não está trancado aqui, o outro e eu vou chegar atrasado. Os manifestantes trancaram a Avenida Mauá pedindo a presença do DEMAB. Os antigos moradores de rua reclamam que o departamento não paga o aluguel social que os tirou da rua há pelo menos cinco meses. Eles não cumpriram lá na prefeitura de pagar o aluguel. Eu estou aqui há mais de oito anos aqui nessa cidade, em busca de emprego, em busca de uma boa melhoria. Com a negativa de desbloqueio da via, o batalhão de choque da Brigada Militar dispersou os manifestantes com gás lacrimogêneo. Eles estão querendo fazer uma coisa que a gente está super da paz, isso aqui é o aluguel social, só liberar, só uma resposta. Ninguém está fazendo nada para bagunçar. Aí vem jogar a bomba, eu estou grávida, como é que vai ficar? A Brigada e a EPTC cumprem um protocolo firmado depois de manifestações semelhantes. Estamos tentando pela via negociada, pedindo a colaboração dos manifestantes, mas a partida negativa foi acionado o batalhão de operações especiais que veio aqui até o local e fez a desinterdição da via. A diretora do DEMAB disse que dos 140 aluguéis sociais do programa Pop Rua da FASC, em torno de 40 tem problemas de documentação e o DEMAB não pode fazer os pagamentos. Estou pegando todos os processos aqui, que são em torno de uns 40, 40 e poucos, e vamos em parceria, vou entrar em contato com a FASC, em parceria com eles, vamos tentar ajudar e ver como é que a gente consegue solucionar isso para que seja mais rápido, resolvido e pago esses aluguéis. Trânsito da capital tem redução de vítimas fatais. Nos quatro primeiros meses do ano, 23 pessoas morreram em acidentes em Porto Alegre, enquanto no mesmo período de 2015 foram 42 óbitos, uma diminuição de 45%. A taxa de acidentes também apresentou queda. De janeiro a abril de 2016, o número de ocorrências foi de quase 4.300, enquanto nos mesmos meses de 2015 foram mais de 6.700. Os dados são da empresa pública de transporte e circulação. Uma escola democrática em que o aluno é o autor do próprio conhecimento, onde não existe separação por série ou idade e não há o rigor avaliativo de uma sala de aula. Essa experiência, que nasceu na Europa nos anos 70, tem inspirado algumas instituições de ensino no Brasil. Uma delas é a Escola Aberta de Passo Fundo, na região norte, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E esse trabalho de mudanças nas metodologias de ensino é o tema da quarta reportagem da série sobre educação integral, produzida pela nossa parceira, a UPF TV. As palavras do poeta chileno Pablo Neruda, se cada dia cai, dentro de cada noite, existe um poço, onde a claridade está presa. Escolhendo libertar claridade, essa mesma que tão rapidamente alcança a janela, é que esse menino existe e resiste no mundo. Aqui ele fecha os olhos, para acalmar a ausência do pai e da mãe, também a situação de vulnerabilidade social que o alcança. A aplicação do reiki é uma técnica simples, natural, feita com imposição das mãos, com o princípio de harmonizar. Traz calma, mais serenidade para fazer as atividades, mais concentração, ajuda no sono. Terapeuta reikiana e de florais desde 2010, a Rúbia é voluntária nessa atividade, proposta dentro desse espaço, que é o de uma escola. Eu atendo as crianças na minha sala e vejo o quanto faz bem, o quanto elas melhoram no estudo, em relação à ansiedade. Então eu sabia que vindo aqui poderia ajudar bastante. A Nelsa é professora na instituição e também se envolve de forma voluntária. O trabalho aqui é o de dar uma outra cor ao armário que vai abrigar os livros da biblioteca. Você tinha que ver hoje, na hora do intervalo, todas as crianças queriam pegar no rolo, queriam pegar no pincel, queriam ajudar. Isso aí é muito gratificante. E o professor aí fazendo atividade e eles querendo ajudar. A Escola Estadual de Ensino Fundamental de Passo Fundo, também conhecida como Escola Aberta, ainda não oferece uma estrutura adequada para receber o público formado por crianças e adolescentes, de 9 a 18 anos, que estão em defasagem de idade e série escolar. Mas a proposta de atendimento é acolher e incluir. Aqui se tem aula pela manhã e à tarde acontecem oficinas lúdicas, recreativas, artísticas, esportivas. Através de voluntariado e parcerias, desenvolver várias oficinas, como por exemplo, hoje a gente tem condições de oferecer robótica, informática, música e percussão. Atualmente a Escola Aberta tem 36 matriculados, pode receber até 100. A principal dificuldade mora na falta de frequência desses alunos, que vem de realidades turbulentas e delicadas. Por isso, além de buscar parcerias com a sociedade para reformar e reconstruir os ambientes, a instituição desde 2015 quer revigorar a proposta das metodologias de ensino. Conhecendo algumas experiências a nível mundial, pensamos na possibilidade de tornar esse espaço não uma escola formal como as que existem dentro do sistema, mas um espaço onde o sujeito buscasse essa escola com alguns predicados que lhe trariam maior prazer para tentar inviabilizar uma melhoria na sua qualidade de vida através da busca do conhecimento da educação. Aplicar uma matriz curricular com educação em tempo integral, com espaços educativos, é a proposta da Escola Aberta, que ganha o suporte do Ministério Público de Passo Fundo. Para isso, não é necessário que esse público, que esses alunos, tenham problemas com a justiça ou problemas de vulnerabilidade social. Todas as crianças, pelo menos os estudos indicam, e o que já vem acontecendo em São Paulo e aconteceu em Portugal, é que as crianças, quando têm mais atrações na escola, quando a escola dá aquela sensação de pertencimento, a aprendizagem acontece de forma mais sutil, mais efetiva e para o resto da vida. Uma série de ações na capital marca o Dia Nacional da Defensoria Pública, que vai ser comemorado em 19 de maio. Nesta quinta-feira, ocorreu um mutirão na Casa Fonte Colombo, onde funciona o Centro de Promoção da Pessoa Soropositiva. Foram feitas consultas sobre direitos do cidadão. Os usuários da casa puderam tirar dúvidas sobre questões jurídicas e receber encaminhamento para o órgão mais adequado. Pagé tem previsão de uma sexta-feira cinzenta. As temperaturas variam entre 12 e 17 graus. Pelotas também terá mínima de 12 e máxima de 17. Céu com muitas nuvens. A nebulosidade cobre ainda boa parte do litoral sul. A máxima chega aos 17 em Rio Grande. Depois do intervalo, veja a importância de lavar corretamente as mãos em tempos de gripe A. É em instantes. O sol aparece entre nuvens pela manhã em Caxias do Sul, mas há a previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de dezenove graus. A previsão é semelhante para Passo Fundo, onde as temperaturas variam entre 12 e 21 graus. Já a Ijuí tem uma sexta-feira chuvosa, com previsão de trovoadas, mínima de 11 e máxima de 23 graus. A produção de energia alternativa tem espaço na 21ª Feira Nacional da Soja, que vai até domingo, dia 8, em Santa Rosa. Os visitantes podem conhecer opções de placas solares, projetos eólicos e rodas d'água. No local, é possível tirar dúvidas sobre instalação e a melhor alternativa de produção para cada tipo de residência. 840 mil doses de vacina contra a gripe chegaram esta tarde à Secretaria da Saúde do Estado. 180 mil foram destinadas a Porto Alegre e o restante será distribuído no interior. Na capital, a campanha de imunização foi interrompida por falta de vacinas e será retomada na próxima segunda-feira. Os dois estagiários de um hospital da capital só saíram com uma das vacinas que precisavam hoje. Eu vim só tomar a vacina de hepatite, que é a última que eu tenho que tomar, e a da gripe, só que no caso a da gripe já tinha faltado. Aí eu só fiz a hepatite. Não é só a Porto Alegre. A vacina da gripe está em falta em Santa Maria, Caxias do Sul e pelo menos nove municípios da região metropolitana. Até hoje pela manhã, 58% das pessoas que têm direito à vacina já tinham sido atendidas. O secretário de Saúde do Estado diz que a falta era esperada frente à procura da população logo no início da campanha. As vacinas ainda estão sendo produzidas pelo Instituto Butantan. À medida que o processo de fabricação é concluído, são distribuídos em etapas para os estados. Como nós antecipamos, muitos estados anteciparam, era esperado que a velocidade em que as pessoas procuraram os postos foi maior do que a chegada das vacinas. Além do mais, a gente fez uma opção de mandar para o interior do estado, para os locais mais distantes, nós mandamos 100% das doses. A realização de partos está suspensa no Hospital de Clínicas de Porto Alegre desde ontem. O motivo é a lotação da UTI neonatal. São 20 leitos para tratamento intensivo e 30 para tratamento de risco intermediário. Neste momento, a ocupação está completa. As gestantes com gravidez de alto risco que fazem o pré-natal na instituição ainda recebem atendimento. As demais precisam procurar outro hospital para o parto. Muitas nuvens cobrem o céu da região central do estado nesta sexta-feira e o sol praticamente não aparece. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros variam entre 11 e 21 graus. Santa Maria amanhece com 10 graus e a máxima chega aos 21. Em Cachoeira do Sul, a previsão é semelhante. Mínima de 12 e máxima de 21 graus. O Dia Mundial de Higienização das Mãos, celebrado hoje, ganha importância em tempos de gripe A. Para marcar a data, uma ação na Santa Casa de Porto Alegre chamou a atenção das pessoas para a forma de lavar as mãos corretamente. A liberdade de higienizar. O álcool gel nunca esteve com tanto destaque. A ação no Hospital Santa Casa chamou quem circulava pelo pátio interno para aprender os passos de higienização. Lavar as mãos é um protocolo obrigatório para os profissionais da saúde. Com a chegada do frio e por causa da disseminação da gripe A, a população também está atenta e entende que o hábito é essencial. Isso é para evitar a transmissão de doença, né? Por isso que a gente está contribuindo com a saúde, né? Quando a gente está na rua, sempre é bom passar o álcool gel para higienizar as mãos, né? E combater os micróbios. Higienizar as mãos é um hábito simples, mas muito importante, porque elas são as principais vias de transmissão de vírus. É preciso seguir os seguintes passos para a limpeza correta. Tirar os adornos, anéis, relógio. Começar esfregando as palmas. Depois, os dorsos das duas mãos, a ponta dos dedos, os polegares e, para finalizar, com a mão em concha, limpar as unhas. Conforme a Organização Mundial da Saúde, o ato de lavar as mãos pode reduzir em até 40% a incidência de infecções e doenças. A higienização das mãos é um dos principais fatores de prevenção de transmissão de qualquer infecção, seja dentro do ambiente hospitalar ou na sua casa, na escola do seu filho, no shopping, no restaurante. Quando a gente higieniza as mãos, a gente deixa de carregar todas as bactérias e vírus que podem nos causar doenças. A Secretaria Municipal de Saúde também realiza ações semelhantes nos hospitais. No próximo dia 11, as atividades acontecem no Hospital da Criança Conceição e no dia 25, no Hospital Ernesto Dornelis. Nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá!